trabalho a longo prazo se for Abel Ferreira né irmão agora vai dar um trabalho a longo prazo pro Mauricinho pra ver onde teu time vai parar longo prazo, longo prazo tem que ser se o cara demonstrar capacidade para tal coisa que o Barbieri não demonstra, e vou lembrar uma coisa que acabei de dizer, eu acho o Figueiredo um jogador extremamente burro, com todo respeito a pessoa, mas é uma crítica que eu faço ao futebol dele decisões errôneas, mas eu vou perguntar o Lineker e o Mário, não sei se vocês lembram no ano passado as partidas que o Figueiredo até decidiu, com chutes de fora da área, com cruzamentos com passes, foi jogando por onde? pela direita seja de lateral ou seja de ponta mas não o Barbieri achou que descobriu o Gabriel Peck como um grande craque da bola, e eu tenho uma coisa pra dizer a você, Vascaim, do outro lado você caiu no bait no golpe do Gabriel Peck de novo o Gabriel Peck é o mesmo jogador limitado é o mesmo jogador fraco de outrora ele não melhorou ele não evoluiu ele é a mesma coisa a diferença é que esse ano ele fez uns golzinhos e aí todo mundo já achou caraca, o Gabriel Peck realmente agora ele aflorou virou aquele grande cara a árvore demorou mas deu fruto não diretoria do Vasco venda o Gabriel Peck o mais rápido possível é muito limitado cara é um jogador muito fraco muito frágil de decisão completamente errada o tempo todo porque esse cara continua tendo prestígio porque que ele joga todo jogo e eu vou responder Mário e Lineker ele joga porque ele marca pro Puma que não sabe marcar será que o Maurício Barbieri não vê que tá errado nas duas situações se o lateral não sabe marcar troca o lateral se o atacante só serve pra marcar troca o atacante cara muda esse time acorda acorda pede pra ir embora ele não tem capacidade mais olha o time do Vasco Mário tudo errado é uma bagunça é o Jair jogando fora de posição é o Barros jogando fora de posição é o Galarza que não era nem pra tá jogando jogando é o Lucas Piton se matando do outro lado é o Figueiredo jogando com a perna errada é o Gabriel Peck jogando com a perna errada é o Orediano jogando por fora quando já deveria estar sendo experimentado por dentro é o Pedro Raul que a bola chega amascada e mesmo assim quando chega ele não tá botando pra dentro já era pra ter virado banco é o Robson que é um zagueiro que não marca ninguém que só marca com um olho a bola não entrar o Vasco tomar quatro gols do fraco São Paulo não é sorte não muito menos azar é incompetência cara de um cara que arma mal o time monta mal treina mal tem poucas ideias isso não é por acaso não o Vascaíno que tá aí do outro lado eu tenho que te falar a verdade o problema tá lá é nesse treinador que não consegue enxergar seus próprios erros cara então isso é um absurdo encerro aqui meu comentário mas é um absurdo tá é o então